Esta cena é dentro do Hospital Francisca Mendes. Em uma enfermaria, o paciente é o seu Antônio Pontes de Araújo, de 50 anos, que com muita dificuldade relata o próprio problema. Boa noite. Eu estou aqui no Francisca Mendes internado há cinco meses, esperando uma cirurgia de válvula órtica. Só que o meu material é a benta e, até hoje, a gente não tem mais resposta. Se o governo pagar o fornecedor, cadê esse governo que não compra esse material? É gente morrendo, é gente se acabando no leito, cada dia que passa, a gente fica fragilizado, vai se debilitando e a gente quer uma resposta do governo, pelo amor de Deus, que nos ajude. Esse material diz que é tão caro, mas a gente só veio falar que o governo gastou bilhões e milhões aí. Não é possível que ele não tenha dinheiro para comprar uma peça dessa minha, um material cirúrgico, uma benta. A gente me ajuda, pelo amor de Deus. Eu estou me debilitando. Eu estou operando a cada dia que passa. Por isso eu peço a ajuda de vocês, pelo amor de Deus. Os médicos estão aqui para fazer a cirurgia. A equipe aqui está para ajudar, mas não tem material. Sem material eles não podem fazer nada. E tendo material eu tenho certeza absolutamente que eles vão salvar a minha vida. Eu estou correndo um risco de vida. A equipe aqui é muito boa, os médicos, toda pessoa que trabalha no hospital aqui, mas infelizmente não tem material. E eu venho cobrando desde o começo, desde quando eu entrei aqui e nada. Aí o pessoal fala que o governo tem que pagar o fornecedor para poder o fornecedor liberar o material cirúrgico. E o governo pagando, aí a empresa libera o material cirúrgico de novo. Então a gente me ajuda, pelo amor de Deus. Peço a ajuda de vocês, tá? Obrigado. Seu Antônio sofre com falta de ar. Passa mal quando vai dormir. Há nove meses ele aguarda uma troca de válvula, denominada Benta, que o ajudará a melhorar sua qualidade de vida. Hoje, ele se sente como se estivesse sufocado. No peito, a marca da primeira e da segunda cirurgia. Mas isso é o de menos, para quem quer apenas uma chance para estar vivo. Olha, após três meses, nós estamos agora aqui com o seu Antônio Pontes. Ele que estava internado lá no Francisca Mentes, aguardando fazer uma cirurgia, aguardando fazer a troca de uma válvula, e nada foi feito. Passou cinco meses e meio internado, ficou doente, adquiriu o Covid lá dentro do hospital, e agora ele está em casa. E quer saber como é que ele pode resolver esse problema. Todos os dias o problema aumenta cada vez mais, né, São Antônio? Isso, cada dia que passa vai se agravando mais a falta de ar, né. E cada dia que passa eu vou me debilitando mais ainda, entendeu. Então eu peço para as autoridades ou um órgão competente, né, que olhe por mim, que eu sou um cidadão brasileiro, trabalhador, né. Hoje eu vivo de uma aposentadoria, né. Você sabe que é pouco, não é muito. Os remédios são caros, né. Se eu tivesse condições de comprar esse material, eu compraria para me fazer uma cirurgia, mas eu não tenho. Então hoje eu conto com os órgãos competentes, né, com as autoridades aí, que me ajudem. Olhe por mim, pelo amor de Deus, me ajudem, que eu preciso de uma ajuda aí, gente. Gente, é muito difícil a gente gravar todos os dias várias pessoas que passam por situações assim como o seu Antônio. Não só o seu Antônio, várias pessoas que procuram a nossa emissora para fazer a reportagem e ficam assim, emocionados, como de fato é difícil mesmo. A pessoa está precisando do auxílio médico, precisando da saúde pública e quando chega lá, vê as portas fechadas, né, seu Antônio? Exatamente, né. Então eu fiquei cinco meses e meio esperando uma cirurgia e não aconteceu. E mandaram eu vir para casa esperar três meses. Vai fazer três meses e nada, gente, pelo amor de Deus. Eu estou ficando cada vez mais pior, piorando a minha respiração. Por favor, eu preciso de fazer essa cirurgia urgente. Me ajudem, me ajudem vocês aí fora, por favor. Eu, pelo menos que eu que venho acompanhando vários casos assim que nós estamos mostrando no programa Amazonas Diário, nós nos deparamos todos os dias assim, com pessoas, com seres humanos, precisam da saúde pública e não encontram. O seu Antônio está emocionado, ele não pode respirar muito bem, porque ele não pode nem comer muito bem, como ele me falou antes, porque quando ele come à noite ele passa mal. Ele precisa fazer urgentemente, fazer essa troca dessa válvula, né. O governo disse que quanto é que custa mais ou menos uma válvula dessa? Eu ouvi dizer que custa em faixa de 60 mil reais. Mas para o governo o que é 60 mil reais? Gente, pelo amor de Deus, não é nada. Porque a gente vê muita coisa acontecer, muito desvio de dinheiro, verba grande, né, pouca. A gente só vê falar em milhões e, poxa, por que que não ajudo eu comprar esse material para fazer minha cirurgia? Para me ficar bom, gente, eu sou um cidadão brasileiro. Por favor, me ajudem. Alguém aí que tiver, não sei o que vocês podem fazer por mim aí, que eu preciso de fazer essa cirurgia urgentemente, gente. Por favor, me ajudem. Os documentos mostram que, de fato, esteve internado no Francisca Mendes e saiu de lá do jeito que entrou, sem fazer a troca da válvula. Vou conversar agora com a dona Cláudia, ela que é esposa do seu Antônio, ela que acompanha todos os dias o passo a passo do seu Antônio, ela que vive com ele e sabe os problemas, tem enfrentado, tem ficado com ele no hospital, tem vivido essa batalha todos os dias, né, dona Cláudia? E como é que é saber que está tão difícil ajudar o seu Antônio quando se precisa do Estado? É revoltante. É revoltante porque nós passamos cinco meses e meio na Francisca Mendes, eles prometendo que ia chegar a válvula, chegava dia 15, não chegava dia 15 do mês, chegava do outro dia 15 e quando chegava usavam em outros pacientes, que o caso era mais sério e ele foi ficando. E aí, eu quero perguntar pra vocês, a vida de outras pessoas é melhor do que a vida dele? Porque se a válvula tinha, como os médicos confirmavam, tem uma válvula, mas não é específica pra ele. Então isso pra mim é mais um descaso, é mais um descaso, porque é como se não quisesse socorrer ele. É porque se operar leva risco, e se não operar não leva risco também do mesmo jeito, não é melhor lutar pela vida do que deixar ele ficar sofrendo, porque meu marido tá sofrendo em casa. Ele não consegue mais dormir, é uma falta de ar, ele não consegue tomar nem sequer uma colher de água que sofoca ele. Eu peço que pelo amor de Deus, os órgãos competentes, eu queria só fazer uma pergunta pro senhor governador. Onde é que está esse material que o senhor faz, essa maquiagem, que diz que tá tudo bonito na Francisca Mendes? Tudo mentira, não tem nada do que você fala governador, porque se tivesse, é nove meses, nós aguardando por essa válvula. Porque se eu tivesse condições de comprar, nós não estávamos pedindo, nós não estávamos pedindo pra vocês, porque uma vida não tem preço. E vocês continuam indo lá no Francisca Mendes, ele só tá indo fazer o que lá? Você disse que de vez em quando ele vai lá, o que que ele faz? Eles só fazem um acompanhamento básico, pra saber como é que tá o sangue dele, se tá grosso, se tá ralo. Eles querem saber se a doença evoluiu ou diminuiu, mas a parte principal que nós queremos é que resolva o problema dele, que a válvula possa tá lá, que troca, não tem. E isso daí faz lá dentro e faz aqui fora. Nós queremos solução pro problema dele, porque até quando ele vai ter condições de esperar? O tempo dele tá correndo. E a doença espera até quando? Nós queremos que pelo amor de Deus, algum órgão competente que possa nos ajudar, que resolva o problema dele. Ele é uma vida, uma vida não tem preço, gente. Que pelo amor de Deus, alguém nos ajude. É o que nós pedimos. Mas pela Suzana não tem nenhuma expectativa ainda? Por enquanto não, eles não dão. Toda vez que nós vamos lá na Francisca Mendes, eles dizem assim, não, não tem. Nem previsão. Porque nós saímos, nós entramos dia 15 de janeiro, saímos de lá dia 24 de junho, e eles disseram que nós íamos esperar mais ou menos três meses em casa, ao máximo. Nós já vamos fazer três meses agora, dia 24, e nada resolvido. Nem sequer uma expectativa, uma esperança. Toda vez que vamos lá, não tem, não tem, não tem. Ah, você vai só conseguir com o processo. Isso aí é um absurdo. Dizer... Lá no hospital, mandaram você entrar com o processo contra o Estado, pra poder resolver o problema? Conseguir essa cirurgia. Isso aí eu acho um absurdo. Porque é pra salvar uma vida, mas se fosse pra festa de boi, tinha dinheiro. Mas como é pra salvar uma vida, não tem dinheiro. É essa que é a minha revolta. Até quando nós estávamos lá, ia procurar uma máscara, não tem máscara. Não era pra mim que eu tava pedindo máscara pra ele, porque ele não podia ficar sem máscara. Isso é revoltante. Saber que o Estado tem dinheiro pra tá gastando com coisa inútil, mas não tem dinheiro pra ajudar a salvar uma vida. Eu não tô falando só pela vida do meu esposo, eu tô falando pela vida de várias pessoas, que ele só socorre ali quando não tem mais jeito. Leva pro centro cirúrgico realmente só pra morrer. Porque cada dia que passa, vai se debilitando, 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 quando tenta socorrer e não tem mais jeito. Você todos os dias sofre com ele quando você vê ele passando mal, vê ele querendo comer e não poder. Você sofre junto com teu esposo? Com certeza. A gente sofre, sofre família, sofre tudo, porque é muito chato. É revoltante a gente vê ele hoje não poder comer nada, que ele se sofoca. Nem tomar água direito ele pode. Ele tá afrontado. Como você viu na matéria, ele não pode nem falar direito, porque... Agora ele tomou uma merenda ali que tinha um pouquinho de água, mas ele se sofoca. Ele não dorme, ele tá três noites sem dormir. Porque se ele vai dormir, ele começa a sufocar, sufocar e tem que tá mexendo, mexendo, senão ele morre entalado. No sofá da sala, de mãos dadas, há esperança que seu Antônio, o esposo, o pai, volte a ter a sua vida normal. Pois a única coisa que eles querem é que ele volte a ter saúde e que a cirurgia seja feita. O que nós pedimos é a solução pra cirurgia dele, pra ele voltar a ter a vida dele normal. Eu acho que todo ser humano, todo brasileiro, como brasileiro, merece ter uma vida normal. Que foi uma pessoa que já deu a vida dele por trabalho, já contribuiu com tudo. Não é possível que hoje um retorno que nós queremos ele não tenha direito. E aí Legenda Adriana Zanotto